Brasileira, Cota Mágica, São Paulo Ceia, vamos unir mais uma vez o nosso cosmo Mesmo que não possamos matar o torcedão, é bom acabarmos com ele Exato, então nós poderemos salvar a Saori Vamos lá, cavaleiro, tire o yoga E dê sua força, pega o... Colerado Dragão Execução Murara, ataque Eles são mesmo idiotas Conseguimos, conseguimos pegar o Poseidon